O São João é só amanhã, mas para a criançada atendida pela Casa do Valpaiva, essa festa já começou. É o Arraiá do Seu Duvar. Dá só uma olhada. E nesse Arraiá tem de tudo, ó. Tem a Barraca do Beijo, tem também aqui uma brincadeira super tradicional, o Acerte o Alvo. E olha aqui, a pescaria, o Eric já está aí com a vara buscando um peixe. Ô Eric, está difícil pescar aí o peixe? Conseguiu ainda não, né? Agora, Eric. Opa! Ô Iris, é uma festa poder trazer seu filho aqui para esse momento de São João, antecipando a comemoração, né? Com certeza, porque a intenção deles, a história deles, que ele é só o peixe, o negócio de Eric é o peixe. Então, o pensamento dele no peixe não é só pelo peixe, é pelo brinquedo que ele vai ganhar lá. Bom, e dando uma volta aqui pela festância, eu encontrei a Daniela Paiva, que é a diretora da Casa. Daniela, vocês sempre respeitam todas as datas comemorativas, trazem a criançada. E hoje, em grande estilo aqui, todo mundo de xadrez comemorando, o São João é uma grande festa, né? Com certeza, o São João é da nossa terra, somos nordestinos, e a Casa de Apoio, ela, a Durval Paiva, jamais vai deixar de passar em branco isso. Então, as nossas crianças estão aqui hoje, numa tarde maravilhosa, com muita comida típica, com brincadeiras, né? Com pescaria, acerta e tiro ao alvo, né? Então, assim, é um momento de felicidade para as crianças, para os seus acompanhantes, né? Eu não falei que a festa já tinha começado, já é São João, e a Dalila e a Evânia são voluntárias da casa, e estão aqui já auxiliando, ajudando a criançada. Dalila, uma alegria poder contribuir com a alegria dessa turma, né? Pois é, não tem preço, né? É muito bom, muito gratificante, é ótimo. Doar o bem só traz o bem. É verdade, é. Ô, Evânia, e você, há quanto tempo você é voluntária? Bom, faz pouco tempo que eu estou sendo voluntária da Casa do Val. Foi uma paixão, eu estou amando ser voluntária. A primeira vista, né? A primeira vista, amor, a primeira vista, estou aqui, estou amando, participando, para alegrar toda a criançada. Tem preço ver a alegria dessa turminha, o sorriso no rosto? Não, não tem preço. É muito gratificante estar e participar dessa festa. Aí, pois vamos continuar dançando, né? Por quê? Sabe por quê? Porque já é São João. Olha só, São João tem que ter o quê? Correio elegante. E a Heloísa está acumulando as funções. Ela é a carteira desse correio e também é a noiva. Eu não sou o noivo, Heloísa, mas, ó, estou de rei aqui, o rei do milho. Heloísa, essa festa, é uma alegria poder levar essa felicidade toda para a criançada, uma data como São João. É sim, é uma satisfação, né? Para nós profissionais da casa, para a gente estar proporcionando, né? Essa felicidade, essa alegria, coisas que eles, na verdade, esperam o ano todo e ficam sempre muito ansiosos. Então, é muito gratificante ver o sorriso das crianças. E todo arraial que se preza tem que ter o quê? Uma quadrilha junina. A do Arraial do Seu Duvai já começou. E me dê licença, que eu já arrumei meu par e eu vou pra lá. E me dê licença, que eu já arrumei meu par e eu vou pra lá.